O vice-prefeito e a vereadora Ana Novaes, durante a convenção partidária, reafirmaram a pré-candidatura à Prefeitura de Humoarama. O evento aconteceu na noite de ontem na Câmara de Vereadores de Humoarama. Além deles, passaram pelas convenções ainda os nomes dos pré-candidatos a uma vaga de vereador. Com certeza, hoje nessa convenção aqui, Humoarama, essa grande aliança feita com o grupo Pimentel aqui, com 10 partidos, com certeza a população de Humoarama pode esperar. Esse trabalho envolvendo toda essa liderança que está com o Pimentel hoje, vai trabalhar voltada à nossa sociedade que mais precisa, com certeza. Hoje a nossa aliança foi construída em 10 partidos, nós temos 85 vereadores inscritos para ser candidato no próximo preito. e já consolidada a nossa vice-prefeita, a nossa vice-candidata vice-prefeita, que é a Ana Novaes. Então esse trabalho foi construído nesses últimos dias, essa aliança voltada à união na cidade de Humoarama. Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações. Conforme estabelece a lei, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. O pré-candidato, durante a reunião, reafirmou o seu compromisso. Sim, agora, hoje é a data limite, amanhã já está a convenção encerrada e esse trabalho de Pimentel e Ana Novaes e esse grande grupo que pensa no futuro da cidade de Humoarama vai começar a trabalhar. O trabalho que fizemos nesse período de dois anos, que se vem à frente da prefeitura, vai ter continuidade, que a esperança do povo de Humoarama é que o Humoarama permaneça em paz. E com certeza, a administração do Pimentel vai trazer tudo de volta para a nossa população. Sim, hoje é a confirmação de dez partidos que vêm na nossa coligação, ainda somos pré-candidatos, só que hoje tem as convenções, são dez partidos que vêm para somar forças e unir nesse projeto em pró-população de Humoarama. Agora a união com o pré-candidato a prefeito Pimentel está firmada. Sim, com certeza. Ele tem as mesmas bandeiras, ele trabalha pelos mesmos ideais, as mesmas políticas públicas e por isso nós resolvemos unir forças em pró-a nossa cidade. Música